Fala pessoal, mais um vídeo do canal do youtube, hoje estou aqui no rodogrel, que atualização Calma aí, vai, cadê o moto, cadê o moto? Eu vou pegar essa daqui, olha, essa é bonitona Vem, tá na bantana Eles entraram na fórdia, acho que a gente vai passar Olha o véo, olha o véo, olha o véo Segura, 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 aguenta, bebê, aguenta Segura, 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 segura Segura, segura, segura Segur, segur So, doulou Só, doulou Doulou, doulou Doulou Segur, segura B paid O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Ó! 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 o e o e 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 1 2 2 2 3 E D 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 O que é que é? O que é que é? O que é que é? Meio, o que é que é? O... 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 O grande. O grande. O grande. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.